E a sub-7, o time que tem as goleadas como rotina, aplicou mais uma. A vítima foi o União Mauá, 8 a 1. E olha que ainda foi um placar mais modesto que o do jogo de ida, na casa do adversário, que terminou 16 a 4 para a DI Cruzeiro. O destaque do jogo de volta foi Leandro, com 4 gols. Ele chegou a 33 no campeonato e vai ampliando a vantagem na artilharia. Logo depois, o time sub-8 teve que suar bem mais a camisa. Depois de bater o Ribeirão Pires no jogo de ida por 7 a 6, os pequenos indaiatubanos jogavam pelo empate. E ainda saíram na frente, só que sofreram a virada, o que levaria o jogo para a prorrogação. Mas aí a DI Cruzeiro devolveu a virada, fechou o placar em 3 a 2 e confirmou a vaga na próxima fase. E aí, como é que foi esse jogo? Importante para nós. O que você espera agora na próxima fase? Que a gente ganhe e seja campeão. Podemos ver que realmente o time deles é bom, é forte, tem muita raça, mas o nosso time sobressaiu muito bem, muito bem mesmo. O evento de MMA, realizado no sábado no Ginásio Municipal de Esportes, reuniu 26 lutadores de diversas regiões do estado. Dentre eles, alguns lutadores que treinam em equipes indaiatubanas. A cidade pode comemorar a vitória de cinco esportistas locais. André Santos, Camila Pitbull, Flávio Papinha, Gustavo Herak e Jefferson Lopes. Além dos lutadores, a Eco Combat Championship reuniu muitos espectadores. Segundo Flávio Martins Melo, da organização, o evento reuniu mais de 3 mil pessoas, que pagaram entre 30 e 100 reais para assistir as 13 lutas previstas. A imprensa também esteve em peso no evento. Além da TV Sol, a equipe do programa CQC, da Bandeirantes, também marcou presença.